Fala pessoal, Dalton Basco falando. Estou aqui para dizer que eu usei a experiência que eu tenho de mais de 30 anos tocando com Renaser Praise, Katz Barnett, Inesquecível, Troa, de tantas outras bandas. Bandas com quem eu tive a honra de tocar, gravar ou até produzir. E criei um curso onde você vai aprender violão comigo, de uma forma rápida e eficaz. E como o curso é completo, você não vai precisar se preocupar em ficar fazendo um monte de cursos por aí, porque está tudo ali concentrado. Eu entrego tudo o que eu sei de violão nesse curso e você não precisa ficar se preocupando em fazer diversos cursos e nem com tempo de acesso porque o curso é vitalício e você pode assistir as aulas a qualquer momento. As aulas são práticas com a metodologia que eu desenvolvi durante todos esses anos, focada no aprendizado e na prática de sair tocando logo. Durante essa semana, até a próxima sexta-feira, eu estou com uma promoção de lançamento do curso dentro de um grupo de WhatsApp. E para participar deste grupo e receber essa promoção, você precisa clicar no link que está aqui na descrição. Te espero lá. Valeu!